Olá a todos, vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje que contará comigo, Milton Leite, com os comentários sempre precisos de Mauro Betting. Mauro Betting, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez para comentar a partida. Milton Leite, com você eu faria até de graça e como estão pagando bem a gente, o prazer é ainda maior para ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite. Que fácil! Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Alô amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Portugal e Espanha. Começou a chuva, hein, como havia o previsto, e começa... Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começam as emoções deste jogo. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Eu não sei se ele é o melhor jogador da história do futebol espanhol, mas eu acho que é mesmo, pelo menos o mais completo, Andrés Iniesta. Sim, se ele jogar o que sabe, vai fazer muita diferença. Carvajal chegou rasgando na cobertura para resolver a situação. Abriu na ponta. Abriu na ponta. A bola está vindo. Carvajal vai tentar levar o time para o ataque. João Mário. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Montinho. Tentou a bola enfiada. Herreira meteu o bico nela, lá para frente. Iniesta. Costa. Abriu tudo, na direita. Bela jogada, pelo alto agora. Saiu pela linha de fundo, o escanteio. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Montinho. Isco mandou a bola para frente. Costa. Tem que abrir a jogada na esquerda. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Nelson Semedo. Colocou a bola na frente. Meteu a bola para o cara correr. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Por cima. Subiu. Portugal. Sai na frente. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. O nome do céu. ển Então voltamos ao jogo, 1 a 0 Está aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades ele marca uma 103 Opa, que belo lançamento Olha aí a oportunidade Costa Mandou a bola para o ataque Uma boa chance por ali, está sozinho, sozinho André Silva, mandou ali, pela esquerda Olha que chance para chutar Mandou para fora do gol Ele chuta muito bem de qualquer lugar E dessa posição mais ainda Não foi dessa vez André Silva Bela conclusão, bela defesa do goleiro Não era fácil não André Silva Lançou ali, pertinho da bandeirinha Opa, quem vai pegar essa bola? Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? William meteu para frente Meu Deus Golaço de Bernardo Silva Eles querem liquidar a fatura rapidinho Nem com a defesa toda organizada Ele foi parado e conseguiu tocar no gol Bom jogador é esse Está marcado, está cercado E consegue achar uma brecha para fazer o chute Agora são dois de um lado e nada do outro Está 2 a 0, está bom Mas precisa marcar mais se der, né? Tentou o companheiro mais adiantado Nelson Semedo Ganhou a disputa de bola com autoridade Voltinho João Mário Olha a enfiada de bola atrás das... De voleio Mais uma bola tranquila, tranquila Para o goleiro recolher Isso é que é pegar na veia Uma bela tentativa Está indo para o gol Maravilhosa defesa do goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo Dessa vez não foi Mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele Agora é com a Herrera Bola enfiada entre a marcação João Mário Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Ganhou por cima, de cabeça Essa assustou, hein? Quase, quase entrou Foi por pouco Ele está precisando caprichar mais Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal Chama a marcação do adversário E abre espaço para os companheiros Costa Faz um longo lançamento A defesa está toda aberta daquele lado Iniesta Passou para frente Aí não Mandou dali mesmo Foi do jeito que deu Mas resolveu, né? Procurando opções para o passe Chegou cortando na hora H Vitolo Por cima da marcação A chance é toda dele Uma defesa espetacular O Leirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance O juiz mostra o cartão amarelo para ele Limpou a área ali atrás Guerreira Guerreira E este foi o último lance do primeiro tempo Vitória tranquilíssima no primeiro tempo 2 a 0 Já rolou a bola para a segunda etapa Iniesta Costa Tiago Mandou a bola para o lado direito Meteu a bola para o cara correr Carvajal Recua a bola e vai começar tudo de novo Tentativa de passe Mas houve o corte por ali Estava bem colocado Passe para frente O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Que grande bola metida ali pela ponta Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Vai sair o corte Gol A goleada só aumenta Que fase Com 3 gols de vantagem O jogo está decidido Desse jeito Não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Olha os caras tem uma maturidade de adolescente Para deixar o cara livre, livre dentro da área Pediram para tomar outro gol Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Pedro Costa Pedro Vitolo Jogada pela lateral Vai para o meio da área Chugou para longe Tirou o perigo dali E o time Que foguete Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área Não era lá um lance muito fácil Dá para entender como ele perdeu o gol Olha a enfiada de bola atrás da zaga Tentou achar espaço ali na ponta Tentou achar espaço ali na ponta Tem gente nova em campo Substituição aí no time Bernardo Silva Está cumprimentando a torcida Ao deixar o campo Foi uma grande exibição dele hoje É uma torcida muito exigente Para começo de temporada de conversa Está muito bom o que ele fez hoje Ele tenta encontrar alguém para receber Lançou ali pertinho da bandeirinha Esta é uma boa chance para o contra-ataque É só organizar Meteu a bola para o cara correr Escapou legal Ronaldo Essa saiu Perdeu uma boa chance Uma aula Uma palestra de contra-golpe Pegou a defesa completamente desarrumada Pouquinho mais de categoria na conclusão E era um golaço Iniesta Costa Tentou encobrir a zaga Receber Vitolo Pegou o goleirão É linda defesa Parabéns Não é fácil perder um gol Tão feito como esse Meu Deus Que chutaço Gol Lance para revermos muitas vezes Foi um golaço A Espanha Conseguiu este gol Vamos ver Tem que correr muito Mas ainda dá João Mário Faz um longo lançamento Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário A Espanha Está mantendo os adversários A certa distância É, eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender Jogou a bola Jogou a bola lá pela ponta Cruzou agora Opa Tinha que ter caprichado mais, hein? Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanha o relator caríssimo Milton Leite Iniesta Meteu o bico nela Lá para frente Opa Apareceu um chutão Mas saiu o lançamento Pepe Mandou a bola para frente Que espetáculo de lançamento Boa antecipação ali Matou a jogada adversária William Vai tentar achar alguém lá na área Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Tiago Que belo lançamento Corte providencial do passe Mantou a bola para frente Moutinho Tentou o companheiro pelo alto Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Um lançamento cumprido Do lado do campo Moutinho Nani João Mário Abriu na ponta Carvajal Estava bem colocado Cortou a bola Agora é com o isco Jogou a bola lá pela ponta Está aí o cruzamento O jogo está acabando E eles têm a última chance Nesse escanteio Substituição Vamos ver o que o treinador Pretende com essa alteração Foi do jeito que deu Mas resolveu João Mário Chega rasgando E ganha bem a bola Espetáculo de lançamento Alívio geral Ali na defesa O gol não saiu Por muito pouco Aí não tem o que pensar Tem o que fazer Ele fez muito bem Para quem estava Em desvantagem numérica Tinha mais atacante Do que zagueiro Como é que perde esse lance? Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida O time sai com uma merecida vitória hoje Os jogadores controlaram as ações Desde o início Foram três jogos E três vitórias Eles já estão quase com a mão no título Encerrada a partida O que você gostaria de destacar, Mauro? Eles já estavam classificados E mesmo assim jogaram muito bem E mereceram a vitória O que você gosta Obrigado.